Muito bem, estamos de volta e olha só, o que está fácil, Caixa chegou ao ABC e agora clientes do banco contarão com espaço exclusivo para regularização de contratos em aberto. Vamos conferir. Até o próximo dia 30, os clientes da Caixa com financiamento habitacional em atraso terão a oportunidade de negociar suas dívidas diretamente na superintendência regional do ABC. Também estarão disponíveis condições especiais para quitação à vista de créditos comerciais em atraso há mais de 360 dias, pelo plano que está fácil. A campanha oferece ao cliente a oportunidade de se organizar e de restabelecer sua capacidade financeira. Além do atendimento na superintendência, os interessados em renegociar têm à disposição o site www.negociardívidas.caixa.gov.br, o telefone 0800 726 8068 opção 8 e as agências da Caixa. Então, olha, você que está precisando acertar suas contas, está aí uma boa dica.